Fala aí meus queridos, aqui quem fala é o João e sejam muito bem vindos a mais um vídeo de Bingo PvP Você ainda não entendeu como é que funciona né, até hoje, tá bom mano, vou passar as regras As regras são o seguinte O nosso objetivo é abrir o maior número de Lucky Blocks e Easter Eggs espalhados pelo mapa Com os itens que conseguirmos podemos trocar com o Herobrine por armas ou armaduras de um mod Ganha aquele que conseguir matar o inimigo 5 vezes Prozidu, já sabe né, sem valer nada de Potion, Lucky Potion, suas bosta aí E você vai morrer tá, só isso que eu queria falar Por que? Hoje eu tô com umas perguntas muito fodas, sério Se você não der um jeito mano, você tá muito ferrado, na moral Ai ai ai, começou aquele lance de pergunta né Não, sempre teve o lance da pergunta Não, isso eu sei, só que antigamente as perguntas eram mais leves Hoje o João bota pra mim ferrar Não, você não ganha? Não é que eu ganho Ah, eu quem não? É que eu fico nervoso Ah, você fica nervoso, essa eu não sabia, essa é nova hein Prozidu Não, é porque tem um bocado de gente me assistindo, eu fico nervoso mesmo Oh, mas não, não rola não tá? Não cola né, não cola esse não? Não colou, não colou, não colou, você pode fazer outro, tentar, aí talvez cole, mas esse nem chegou tipo a lacrar, sabe? Ah, não é isso eu usar superbono Olha, vai cola hein Esse aí cola, não cola? Cola, mas você vai precisar de, vai precisar de muita cola hein Ih, fi, eu tenho uma fábrica de cola, se você não tá ligado Você tem uma fábrica de cola? Mas, lógico, como é que você acha que eu passo nas provas? Ih, alá, metendo o louco mesmo ao vivo O que? Ai, minha professora vai assistir, João Ela assiste, ela disse que assista Miguel Ela disse que assista, não sei se é verdade Uma migué Ela fa... Tá bom, você acha que é mentira? Não acredito na minha professorinha? Tenho certeza que é mentira Por quê? Fala, me fala uma vez que eu menti pra você Você mentiu, nossa, já muita vez Uma vez a gente tava jogando, você falou que não era Lucky Potion e era Não era não, era invisibilidade Você mentiu Eu não menti, na verdade eu te trolei pra pensar que era, mas na verdade não era Uhum Uhum, né? Uhum, já tô fodindo aqui e eu vou na caça do Joãozinho Vem cá, João Pode vir Fala, não é você, até que eu vou Eu tô... não sei, mano Ah, você é esse papo de não sei, né? É, sempre assim, tem que ser assim com os migos Com os quem? Com os migos Que é esse? Você é os migos Eu sou um smiegel? Não, você é um migo Amigo Você tá falando muito com a linguagem da Orkut, né? Não, tô falando com a linguagem daquelas meninas lá Migo? Fofuxo? É, Fofuxo, Linduxo, Gostoujuxo Não, não é gostoso, gostoso demais Não, se a mina chegar pra mim e falar Fofuxo, eu saio de perto Que isso? Opa E aí, pessoal? Ai, meu Deus do céu, deu ruim Vem cá Ah, vem cá você Você não é o Maranã? Não sei Não foi nada que presta Filho da mãe, jogou pra mim Vem cá, agora eu posso te mostrar minha surpresa Ah, não, 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 não O que? Isso aqui é os itens do Herobrine O que? Tem item do Herobrine aqui? Tem Sempre teve? Nunca teve Sempre teve Ali no meio Ai, mimo, tem pra trocar, você esqueceu minha visão, safado Ué, você sabe? Não, não faz tanto Mas vai lá, eu preciso fazer a pergunta pra você, Prosedo Não, antes de fazer a pergunta, João Leve em consideração, que eu gosto muito de você, entendeu? Tá bom, vou levar em consideração Prosedo, qual que é a única coisa que você trocaria pelos seus inscritos? A única coisa... Caraca, véi Tipo, se você tivesse que trocar seus inscritos, por que você trocaria? Eu sou obrigado a trocar? Aham Caraca, véi, eu troco... Mano, tem que ser alguma coisa de muito valor É, porque se errar isso aí, você tá ferrado Mano Eu juro que eu não sei, João Ah, dá seus pulos Ah, não? Ué O que? Você consegue, vai Eu não sei Sabe, sim Não consigo... Não, não, não Você tem que escolher Escolher o quê? Dá as opções, dá as opções Não, você tem que pensar em alguma coisa boa Ah, você quer umas opções, então? Quero, quero Quer umas opções? Tá bom, vou te dar umas opções Você trocaria, é... Seus inscritos Eu vou dar cinco opções, beleza? Beleza, vai A primeira é Por um milhão de reais A segunda é Pelo tanto de comida que você pudesse comer na sua vida O terceiro, pela mulher mais linda do mundo O quarto, você... vamos pensar... você poderia voar E o quinto, se você trocaria seus inscritos por sua namorada Eu não tenho namorada? E se você tivesse E ela fosse a pessoa que você mais amasse na sua vida E aí, por qual você trocaria? Pela primeira opção Um milhão de reais Sério que vocês vão trocar? Nossa, você troca seus inscritos por dinheiro, Prozidu Que cara que é você? Você queria que eu trocasse meus inscritos por mulher? Que cara... que inscritos... nossa Beleza Mas você... nossa, você compra inscritos... nossa, Prozidu Que feio Que feio Não, eu não acredito nisso O que você queria que eu trocasse por o que? Por comida? Não Ah, ótimo, né? Eu te dei várias opções Então, ó... a melhor que tinha era um milhão A melhor que tinha era um milhão Um milhão Tá bom, João, tá bom Vai chegar a sua hora Você vai ver? O que? Chega a sua hora A sua hora sempre chega Ah, você não ganha de mim nem ferrando Tá, uma vez eu mato Ah, uma vez você pode até conseguir Mas essa vai ser a pergunta que vai te quebrar no meio Ah, lá... acho que sabe fazer pergunta, coitadinho Você acha? Eu não sei! Tem um inscrito que me falou uma pergunta que eu vou até fazer Uma pergunta É, é... é uma pergunta Produce, você sabe que pra mim acabar com a sua raça é muito fácil, né? Que raça? A sua Qual o nome da minha raça? Nunca ganhou do João Eu nunca ganho... é sério? Uhum Mas em qual série? Nessa daqui ou...? Nessa daqui, em outra Ah, em outra eu já ganhei, já em várias A única coisinha que você ganha é no seu canal Porque você é obrigável a deixar você ganhar Pronto, não, não, não Você falou obrigado É a mesma coisa aqui Você é obrigado a ganhar Não, então vai lá, ganha Ganha o que? Tô te obrigando a ganhar Ué? Tô te obrigando a ganhar O que que eu posso ganhar? Você ganha o que que você quiser Eu quero... deixa eu ver o que que eu quero Quero um sorvete Tá, te dou um sorvete Tá mesmo? Me dou O que que você dá? Vou cobrar Pode cobrar Te dou um pote sorvete de 5kg Dê uma pega que você quer que eu fique igual a você? Ué? Que? Você não quer sorvete? Tô te dando Eu quero sorvete, mas não quero virar um sorvete e ir por dentro Oxi Que? Vou te botar na geladeira pra você virar um sorvete por dentro Não, mas... Eita bichão! O que é isso? Não sei O que é isso, João? Não sei Dá uma bruda piscina aqui João Oi Você tá ferrado Eu só quero te achar Eu nunca te... Haha, matei! Matei! Você nem me deu um hit? Como é que você me matou? Nem? Não, não Não, não, João João Você me deu um hit João, rouba demais Eu... eu te matei, mim Não, você nem me deu um hit Cara, como assim, véi? Você não me deu um hit Como assim, véi? Você é o ladrãozinho agora? Não sou ladrão bosta nenhuma, não Ai, eu errei Você tá todo encantado, véi? Sim, encantei Nossa, já era Você não me acertou um hit Já era, Prozidu Já era Já era Já era Nossa, você comeu capiroto? Não Agora não Ah, quem faz a pelona? Não, não gosto dessa espada aí Ai, ai, Prozidu Prozidu Prozidu, Prozidu Mais uma perguntinha? Ah Mais uma perguntinha? Ah, vai, 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 vai Se você... Não, mas essa vai ser uma pergunta mais pra conhecer o Prozidu Se hoje fosse o último dia de sua vida, o que você queria fazer? Se hoje fosse... Eu saberia que você era um... Sim, você saberia O médico chegasse pra mim, ó, vocês só tem mais esse dia Aham Rapaz, eu ia fazer tanta coisa que... 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 mano... Eu ia fazer tudo que eu não fiz Tá aí, o que você iria fazer? Por exemplo Eu vi uma menina na rua e não fui falar com ela por coragem Eu... Não sei Ah, eu vou fazer um tanto de coisa Ah, eu falaria com uma menina que eu tive vergonha de falar na rua A crush da calçada Pior que eu tenho Que isso Pior que eu tenho mesmo Não, assim, tipo Eu teria coragem de tudo, tá ligado? Eu não teria medo de nada, porque era o último dia Não, imagina assim, João, vê Você tem o... o... Você sabe que é o último dia da sua vida, tá ligado? Só que... Você quer aproveitar o máximo E quando você vai aproveitar o máximo Você acaba se matando antes do seu dia acabar O que acontece? É, foi escolha sua O cara fica tão feliz que se mata, tá ligado? Não, aí também já é loucura, né? Não, o cara fica tão feliz... O que você foi? Ai! Tá cheio de mob, João! Aonde? Ali! Mata eles Eu tenho medo Por quê? Eu não gosto de mob do Minecraft, não É, eu tava lá no meio Hum? Tava lá no meio desses mob Se você tivesse ido lá, você tinha me matado Cê tava lá? Tava... Agora não tô ainda Pô, não te vi, velho Agora cê se ferrou... Nossa senhora! Eu tô no escuro aqui, eu não tô... Agora, pronto, cheguei Ô, tá fazendo cheat, João! Não, eu tô colocando os cois aqui pra nós Cheatou pra ganhar Cheatou pra ganhar Eu só gosto de jogar de noite, porque eu chego melhor de noite Então coloca de noite aí Eu não Agora tá de dia Agora é desculpa pra eu perder Se eu perder, né? Calma aí, deu um trovão pra cá Foi ou não? Olha você aqui, ó Ah, com esse para-pelando do mundo não dá, né? Cê vai perder 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 Fácil E aí, Prosidor? O que que cê tem a falar? Cê vai ficar quieto? Não gostei desse espalho Prosidor, vou falar igual eu fiz com o Sky, tá? Hum Cadê? Onde cê spawna? Onde cê spawna? Tá aqui Hã? Aqui Cadê? Aqui? Cê tá aqui nas barraquinhas? Eu tô aqui nas barraquinhas Eu tô aqui no... do lado do João Gigante Do João Gigante? Hã? Nossa, cê tava perto de mim? Todo esse tempo eu não sabia Cadê você? Eu tô aqui na frente do João Gigante Eu tô no lado esquerdo dele Eu tô aqui na frente, ó, chegando Aqui, ó Aqui, ó Cadê você, homem? De cima da árvore Hã? Ah, tá aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Pega aqui, ó, pra cê, ó O que? O que é isso? Pega aqui, ó Pega aqui, ó Pega o garabobora Tá Hã? Come uma Comi Tenta ganhar de mim agora Sério? Aham Tá bom? Ô, 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 ô Procedor, mas daí, tipo assim, só pra gente mentir, sabe? Cê responde uma pergunta, assim, só pela amizade, sabe? Só pela amizade? Só pela amizade Não quero ser esse amigo que cê me matou 3 vezes Ah, é? Ah, cê comeu lá também, né? Ué, eu já te matei, eu já ganhei, eu só tô tentando brincar um pouquinho com cê Então, enquanto a gente se mata, que cê responde minha pergunta, Procedor Fala Se você... Como é que é a garota perfeita pra você? Como é que tem que ser a garota pra namorar o Procedor? A garota que você queria namorar A garota perfeita A garota perfeita? É, como ela seria? É... Ela seria loira, alta, baixa, morena, ruiva É... Ela gostaria de... Tipo, cê tem que falar como ela é, sabe? Ó, ela seria baixa Quanto de altura, mais ou menos? Ah, menor que eu? Quanto de altura cê tem? Não sei Eu sou a única pessoa no mundo que não sabe quanto que tem de altura Como assim, cê não sabe? Eu faço tempo que eu não me imerso Nossa, então tá feio, hein, Procedor O quê? Não saber quanto que é a sua altura aí é pra acabar o pique de Goiás Poxa, que lugar é isso aí? Vai, vai, MyFime responde, tá Cê deve ter mais ou menos o quê? 1,70? 1,60? Não, mais que 1,70 Cês consideram uma pessoa baixa? Não Uma pessoa alta? Sim Então cê deve ter em média 1,77, 1,80 É, 1,80, por aí Tá, continua Tá Deixa eu ver Ah, mano Tá, ela teria mais ou menos 1,63, 65 Pronto, por aí, beleza Tá, cola o cabelo Loira Loira? Cê gosta de loira? É, sim Continle Tá, deixa eu ver Agora o que? Ué Agora mais o que? Ué, sei que a garota perfeita é sua, cê tem que decidir, né Ah, eu não sei Ué, como que seria a garota que você queria que você namorasse? Ah Uma menina que 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 aguentasse minha bipolaridade Cê é bipolar, Procedor É, é porque eu sou assim, João Eu, eu sou um cara Que um dia eu tomou amor com você E outro dia eu nem falo com você Tá, tá, mas você tem que responder minha pergunta. Como que é a garota perfeita pra você? Eu não sei. Não, vai, fala. Como você acha que seria? Eu não faço ideia, João. Mas fala, após Edu. Como é que eu vou falar que eu não faço ideia? Você deve ter... Você sabe, sim. Eu juro que eu não sei. Não é possível, mano. Você tem que saber, tipo, sei lá. Algum gosto, pelo menos algum gosto. Tipo, ah, eu gosto de... Que nem você falou, você gosta de menina baixinha. Aí, tipo, você gosta de menina que tem o lábio... Boca pequena. O lábio bem rosa. Não sei, que passa... Essas coisas, entendeu? Ah. Fala aí, como seria. Tá, deixa eu ver. Tá, eu falei baixinha, eu falei loira. Deixa eu ver. Qual a cor do olho? A cor do olho? É. Um castanho claro. A sobrancelha dela tem que ser como? Fina. Gorda, magra, médio, isso não importa. Ah, acho que não importa, não. Eu gosto de gordinha. Gosto de gorda? Eu gosto. Uma mulher turbinada ou uma mulher seca? Turbinada, eu passei. O que é isso? O que? Cabelo grande, curto, médio. Grande, grande, grande. Liso, encaracolado, enrolado. Mas, na verdade, tem mina que tem o cabelo curto e é gata pra caramba, você tá ligado, né? Eu sei. Então. Mas eu amo cabelo comprido, então não dá nada, não. Tá. Eu gosto de máquinas agrícolas. O que é isso? É o tipo de garota perfeita pra mim. Mas, enfim, galera. Fica o mistério aí no ar. Eu tô brincando, tá? Eu sei o estilo de mina perfeita pra você. Qual? A Carla. Nem desiste a Carla. A Carla? Que você não conta. Ai, meu Deus do céu. Eu nem conheço quem é a Carla. Mas, enfim, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já sabe, deixa aquele like. Se você é novo no canal, se inscreva. Manda esse vídeo pra um amigo. E, mano, se você for clicar no botão vermelho aí embaixo, do lado tem um sinuzinho, velho. Se você clicar nesse sinuzinho, você vai receber todas as notificações do canal. Toda vez que sair um vídeo, você vai receber no teu celular. E fala, procedor. Você soube da nova atualização do YouTube? Qual? Quando a pessoa se inscreve e ativa o sininho, o YouTube muda de conta. É sério? É? Você não testou, não? Aí, ó, galera. Se inscreve que isso vai dar certo, tá? Espero que você é a calda do Prozidu. Enfim. Me siga nas redes sociais e também passa lá no canal do Prozidu, tá certo? Deixa o like aí. Eu venho no Néstor. Abraço do Jato. Préstimo. E fui. Tchau. Tchau. Tchau.